Ah, a família Bueno. Maria Esther Bueno, maior tenista da história do Brasil. Edson Arantes do nascimento Bueno, o Pelé, se bem que o Diego Maradona Bueno era melhor. Hebe Bueno, vai ter um filme sobre ela agora recentemente. Eduardo Bueno, o nome em si já ressoa com glórias e píncaros, mas nenhum desses se equipara ao Bartolomeu Bueno, cara, o diabo velho, Bartolomeu Bueno, também conhecido como Bartodomeu, ah não, piada horrível, Bartolomeu Bueno, o diabo velho, o homem que transformou água em cachaça. Desgraça, desgraça, venha ver o que acontece com aquele que confunde água com cachaça. Meu, é uma das cenas mais incríveis, mais emblemáticas do bandeirismo paulista. Aliás, esse programa poderia ficar seis meses falando só de bandeirismo, né, de bandeirantes sertanistas, piratas do sertão paulistas, né. É uma cena tipo assim, Raposo Tavares voltando pra casa depois de trinta anos no sertão quando nem o cachorro dele, que dirá a mulher, o reconheceu. É como se fosse assim o retorno do Ulisses, né. Ou então o Fernão Dias morrendo num surto febril nos sertões com um monte de turmalinas na mão achando que são esmeraldas, né, cara. Ou então o Manuel Pires destruindo, o Manuel Preto destruindo as missões, né, assim, cenas maravilhosas. Ou então o Borba Gato, porque cê sabe que de noite todos os gatos são pardos, né. O Borba Gato empurrando o Rodrigo Castelo Branco, que era o representante do rei num abismo, do rei num abismo e do rei num abismo. Se bem que todas essas, cara, que dariam filmes épicos, né, no tempo em que a Ancine ainda não se dedicava só a fazer filmes evangélicos, eu sugiro inclusive que filme a história de Sodoma e Gomorra, viu, Ancine? Filma Sodoma e Gomorra. Isso é um pequeno parênteses. E, cara, essas cenas são todas incrivelmente emblemáticas e a maior parte delas aconteceu, e aconteceu assim como eu as descrevi. Mas nenhuma, nenhuma é mais incrível do que a cena vivida e protagonizada pelo meu tataravô Bartolomeu Bueno da Silva. Não se sabe a data em que o Bartolomeu Bueno da Silva nasceu, provavelmente ele terá nascido em Santana do Parnaíba, uma cidade que era um berço de bandeirantes, né, e se sabe isso sim que ele partiu pro sertão por volta de 1732, é, 1732, deixa eu conferir se foi em 1732... É, alguns dizem que ele nasceu em 1686, mas não há certeza. O fato é que ali por volta de 1722 ele estaria nos sertões do Araguaia, Tocantins, na verdade em Goiás, ele estava em Goiás, porque ali vivia uma tribo chamada Goiás e ele teria encontrado mulheres adornadas com pequenas joias de ouro. E aí ele perguntou pras mulheres e depois pros homens, da onde vem esse ouro? E o Zinho... Da onde vem esse ouro? E o Zinho... Da onde vem esses ouro? E o Zinho... Não respondiam. Daí ele disse, se vocês não disserem da onde vem esse ouro, eu vou botar fogo em todo esse cerrado e ainda na Amazônia, e os Zinho disseram, é, grande coisa, pode botar se quiser, vocês já estão pondo mesmo, se vocês não disserem da onde vem esse ouro, eu vou botar fogo em todo esse cerrado e toda a Amazônia, eu vou encher de gado, e os caras, ah, ótimo, vou encher de soja transgênica, muito bom, e nada, era uns índios duros na queda, né? Aí o Bartolomeu Bueno da Silva disse, se vocês não me disserem da onde vem esse ouro, eu vou botar fogo na água de vocês. Aí o Zinho disse, ah, 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 ele vai botar fogo na água, ah, ah, vai botar fogo na água, ah, vai botar fogo na água, então põe fogo na água pra tu ver. Aí o Bartolomeu Bueno da Silva pegou uma coisa aqui que ele tinha na mochila, assim, faz de conta que isso aqui é mochila, tirou da mochila e disse taqui, taqui a água, taqui a água, eu vou pôr fogo na água, taqui a caneca, taqui a água, taqui a caneca, taqui a caneca, taqui a água, serviu a água, serviu a água, me traz um fósforo aí, trouxeram um fósforo, aliás, a produção bem que podia ter trazido um fósforo pra cá, eu que não pedi, aí cadê o fósforo? E aí trouxeram o fósforo, você faz de conta que isso aqui é um fósforo, aí pegou o fósforo, ele, PPEV, aaaah, aaaah, ele bôôôu o fogo na água всюoo e os índios se desesperaram e disseram ta bom, o ouro fica logo ali óh. Também né cara, os índios eram os ananases, não, eram os góidanases quase isso. Goiás quer dizer goiá, que quer dizer amigo, quer dizer friend, quer dizer legal, é num zíndio bacana, cara, bacana e meio burro, ao que tudo indica, né? Porque claro, como você não percebeu, isso aqui é água, é água, cachaça não é água não. Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não, daí a origem da música. Ele botou fogo na cachaça, aquela cachaça, aquela pinga braba, vai entrar agora um monte, vou parar tudo aqui, vai entrar um monte de rótulo de pinga. Já entrou, mané. Tô aqui de novo no mesmo lugar e aquela pinga realmente tinha um teor alcoólico muito grande e a pinga pegou fogo e os índios se borraram. Só que é o seguinte, cara, muito provavelmente essa cena não aconteceu, né, 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 não aconteceu e aí você, pô, não aconteceu, mas eu acredito em tudo que o canal Buenas Ideias fala. Pior pra ti que tu acredita nesse canal, esse canal é cheio de falácia, fake news, cara, eu sou jornalista, cara, como é que tu vai acreditar num jornalista? Bom, mas o fato é o seguinte, cara, a cena aconteceu. A cena aconteceu! Que nem eu tava falando, senhor Ananássio, a cena aconteceu, só que ela não aconteceu com o Anhanguera. Não foi o Anhanguera, não foi o Bartolomeu Bueno da Silva, agora falando sério, quem teria feito esse teatro da água ardente. Água ardente! Água ardente! Vai ver que vem daí o nome, vai ver que não é só da ardência, vai ver que é a água que arde. Quem teria feito essa história, cara, foi um cara chamado Bento Pires. É, essa história teria acontecido de verdade. O Bento Pires esse foi um dos primeiros descobridores do ouro da Gerais, ali por volta de 1641, foi as primeiras descobertas, né, e o Bento Pires já em 1644 já estava na Gerais e depois ele viria a ser uma das primeiras vítimas da tal Guerra dos Emboabas. Aliás né cara, guerra é um bom tema pro canal Buenas Ideias. Se você bota ali guerra, parece que os robôs do Youtube e do Google não gostam muito, os robôs ficam assim como se eles não gostassem de guerra, né. Mas a gente vai passar a fazer um monte de guerra aqui, dentre eles a Guerra dos Emboabas. Mas não estamos fazendo a Guerra dos Emboabas agora, nós estamos fazendo o Anhanguera, só que tivemos que retroceder para o Bento Pires que foi o cara que de fato teria posto fogo na água, teria feito arder cachaça e teria deixado os índios espantados. Mas a história passou pra história como tendo sido o Anhanguera, né, porque ele escravizou toda uma tribo da região do Tocantins, né, chamado Inhanguera. E aí o nome dele virou Anhanguera, como Anhanguera em tese queria dizer diabo velho, né, você já aprendeu aqui no canal Buenas Ideias, no episódio Rios de São Paulo, veja 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 rios de São Paulo, se dizem que o Anhanguá não quer dizer demônio, Anhanguá quer dizer, vai ver o que quer dizer lá que eu não vou te dizer de novo, e Guera sim quer dizer antigo, né, mas ele se chamava Anhanguera que é uma corruptela da tribo que ele dizimou, escravizou inteira e que se chamava Anhanguera, né. Dizem que esse episódio, meio fake aí da água, aconteceu no Rio Vermelho, Red River, que é um rio que é um dos afluentes do Araguaia, porque toda essa região, toda essa região do Tocantins, Araguaia, Goiás, foi percorrida de fato por esse Bartolomeu Bueno da Silva. Porém, cara, porém, na tua ignorância constrangedora, comovedora, tu não sabe que o Anhanguera que tu acha, que tu já ouviu falar, não é esse Anhanguera, é o filho desse Anhanguera, é. O filho dele é que tem uma estáltua ali na frente do Parque Trianon e na frente do Maspa em São Paulo, uma estátua de mármore e tal, porque o filho dele foi muito mais famoso do que ele, se notabilizou por muito mais crueldades, inclusive, que o próprio pai. O filho dele, se sabe, nasceu em... não sei quando, não tenho a data aqui, mas o filho dele nasceu em Santana do Parlaíba e ele foi desde os 12 anos, né, eu já falei isso aqui, os sertanistas paulistas, bandeirante é um nome que foi inventado muito depois, né, eu já falei aqui no episódio Os Piratas do Sertão sobre os bandeirantes, né, que eles levavam os seus filhos pro sertão junto com eles desde os 10, 11, 12 anos de idade, porque naquela época as crianças não eram um bando de boiola de apartamento, a gente botava as crianças a fazer caminhadas de mil e quinhentos quilômetros, de três mil quilômetros, né, comendo areia. E o Bartolomeu Bueno da Silva, o moço, o outro era Bartolomeu Bueno da Silva, o velho, ele pede pro rei Dom João XV autorização, não que eles pedissem autorização, né, mas nesse caso ele pediu pra fazer uma nova expedição em busca da Serra dos Martírios. A Serra dos Martírios, que nem a Sabarabuçu, né, Sabarabuçu era grande, serra resplandecente, uma serra toda de metal precioso, que eles achavam que iam encontrar e nunca encontraram, e na demanda dela, em busca dela, finaram-se incontáveis vidas, pena que não se finaram todas, né, a Serra dos Martírios também era uma lenda que diziam ser uma serra de cristais que, pedernais de cristal, que por obra da natureza tinham as semelhanças da coroa de espinhos, da lança e dos cravos da paixão de Cristo. É, vários indígenas e também outros sertanistas, nos seus delírios febris, diziam ter avistado uma serra que era toda com cristais pontiagudos, né, que ao pôr do sol luziam loucamente e que, claro, tinham pedras preciosas, metais preciosos, e em demanda dela, em busca dela, de fato, muitas expedições partiram e se finaram. Tanto é que essa que partiu de Santana do Paraíba, do Parnaíba, em julho de 1772, era composta por trezentos homens e quando voltou, no dia 21 de outubro de 1725, três anos e alguns meses depois tinham sobrado dezesseis. É, cara, morreram duzentos e oitenta e quatro, que cálculo rápido, hein, homens nessa expedição. O Ayanguera 2, a missão, né, o Ayanguera jovem, o Ayanguera filho, foi um dos sobreviventes, e aí ele volta pra Goiás, ele é o fundador da Vila Boa de Goiás, né, a Vila Boa dos Índios Bons, né, Goiás, já te falei, né, quer dizer índio bacana, índio legal, índio pacífico, né, foram evidentemente rapidamente dizimados por esses caras. Ele cria a Vila Boa de Goiás, exige direitos de passagem, ou seja, impostos, obtém uma carta régia do rei Dom João V de novo, permitindo que ele cobrasse impostos de quem passava por ali, mas mesmo assim nunca ficou rico e decide partir numa nova busca pela Serra dos Martírios e se martiriza, é, mas dizem que o momento final dele foi maravilhoso, que ele pegou um copo assim, botou água e disse cachaça, e aí aquilo virou cachaça, ele tomou um tragoleu e paf, caiu duro e morreu, e junto com ele morreu esse episódio provando que o diabo existe e que o diabo está bem vivo aqui no Brasil de vocês, mas não aqui no canal Buenas Ideias, que é um canal repleto de energias divinas e transformadoras. Até logo, passe bem se isso for possível. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, ah, então você vai ter que ler.